Mais tempo que a gente não se deita A vida está insatisfeita Precisamos conversar Não dá mais pra viver essa tortura E só a beira da loucura O coração vai desatar Entenda, meu amor, não tenho culpa Não tô dando outra desculpa Tente me compreender Ninguém é de ninguém, mas nesse mundo Eu pertenço a você Só você Por mais que o coração desabe e chora Não desisto de você A tua existência, minha vida Meu sustento, meu viver O nosso amor está em desespero Precisando de nós dois Pra sobreviver Pra sobreviver Só depende de nós Pegar fogo os lençóis Incendiar nossa cama e morrer de amor Só depende de nós Pegar fogo os lençóis Quando estamos na cama O amor é demais O amor é demais Pega fogo os lençóis Quando estamos na cama O amor é demais Pega fogo os lençóis quando estamos na cama O amor é demais Demais